Senhor presidente, primeiramente eu queria aqui dizer que foi publicado um livro recentemente pelo grande filósofo Paulo Giraldele, que se chama A Filosofia Explica Bolsonaro. É uma publicação muito importante para que as pessoas possam entender o momento histórico que nós estamos vivendo. Ele faz uma análise dos atos e dos fatos do momento atual. O Paulo Giraldele é um grande filósofo, um pensador, um pesquisador, um professor universitário de universidade pública, que faz um trabalho com muita honestidade intelectual e política, com muita imparcialidade. Eu diria que é um trabalho de investigação suprapartidário, acima dos partidos. Ele, logicamente, faz uma crítica a essa extrema-direita neoliberal, a esse movimento proto-fascista, neofascista, que vinha crescendo, porque agora já começa também a mostrar o seu declínio, mas ele também, quando há necessidade, critica setores da chamada esquerda, entre aspas, do Brasil. Enfim, mas é um trabalho muito importante, um livro muito importante para que o povo brasileiro entenda a conjuntura atual. Sobretudo, o nome do livro é A Filosofia Explica Bolsonaro. É um filósofo, um doutor em filosofia, pela USP, falando, colocando pensamento crítico a serviço da população, para que a população possa entender esse momento e de como que esse movimento proto-fascista, aqui no Brasil, hoje representado pelo bolsonarismo, está a serviço da acumulação capitalista, da exploração dos trabalhadores. Então, eu recomendo a leitura desse grande filósofo, e também que as pessoas possam acessar no YouTube o seu canal. Ele tem um canal no YouTube. É só colocar lá Paulo Giraldele, você vai acessar, ele faz basicamente e diariamente vários comentários críticos sobre a atualidade, seu presidente. Então, fica aqui a nossa recomendação. Parabéns, Paulo, pelo seu trabalho crítico, libertador e emancipador. Um intelectual, um pesquisador, um filósofo, colocando o pensamento crítico a serviço da população, da construção, da cidadania. E aí